O programa Cidade Show especial de Gaspar, oferecimento Vitória Itália, conheça a coleção Summer 2018, a loja do óleo, óleo a partir de R$ 11,90 o litro e higienização do ar-condicionado grátis, retífica Scarduelli, retífica de motores leves e pesados, floreartes, criações e acessórios para confecções, zapatex malhas, serviços de tingimento e estamparia, ferrovia, comércio de ferro e aço e linha Círculo, sempre em linha com você. Muito bem amigos que estão ligados conosco aqui na telinha da Record News em mais um programa Cidade Show, nós vamos falar um pouquinho agora de uma outra empresa aqui da cidade de Gaspar. É claro que a gente está apresentando um pouquinho o setor texto, o setor da indústria, tanto de Brusque, Blumenau, Gaspar e região. E eu estou aqui com o Edgar, o Edgar que eu quero agradecer a sua presença por fazer parte desse projeto aqui na Record News para todo o estado de Santa Catarina. E nós vamos falar de uma marca, uma marca que vem realmente fazendo a diferença, tendo um papel importante na sociedade, perante aos lojistas e também mostrando a qualidade. Nós vamos falar da Vitória Itália, realmente é uma marca forte. E a você, a você que está em casa, que está nos assistindo, procure já nas principais lojas mais próximas da sua região, eu tenho certeza que você terá a qualidade também dos produtos aqui. Edgar, seja bem-vindo, obrigado pela sua presença. Fala um pouquinho para nós sobre a Vitória Itália, a marca, o produto, qual a ideia de posicionamento do mercado. Hoje você já está atuando em todo o território nacional, uma empresa que está aí chegando da casa dos dois anos, mas com uma coleção que a gente está conferindo em casa, as imagens, realmente uma coleção de empresa grande mesmo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. A Vitória, ela começou já uma empresa pequena, mas com um projeto grande, um projeto visualizando atender o mercado nacional desde o início. Ela começou só com o sul do país e hoje ela já está representando menos parte do Nordeste, mas quase atendendo todo o país. Ela começou com uma coleção pequena, uma coleção de poucas referências, somente com masculino. Hoje já atende masculino e feminino, já com uma coleção de 140 e tantas referências. A gente está conferindo as imagens em casa, realmente um projeto, uma mega produção, realmente de uma empresa grande, como você acabou de falar. A Vitória realmente tem esse posicionamento no mercado. É isso mesmo. O nome dela já diz bastante, o nome Vitória. Foi escolhido esse nome também, é um nome italiano, ela é uma península da Itália, a cidade de Vitória. E como a gente tem descendência italiana e a moda surge da Itália, a Vitória veio com essa descendência. Ela também herdou o país onde a gente nasceu. Atenção você lojista de todo o estado de Santa Catarina. Nós teremos de 7 a 10 de novembro a 43ª Pro Negócio Outono Inverno. Venha para Brusque, venha encontrar os melhores produtos da região. Venha para cá. Pro Negócio, a moda do Brasil nasce aqui. Pro Negócio, vem pra cá! Olá Santa Catarina, somos a Agropecuária Cardial, aqui de Gaspar. Há 26 anos atuando no mercado agropecuário e pet. Aqui você encontra de tudo, como banho e tosa, farmácia veterinária, camping e pesca, máquinas e ferramentas, floricultura e contamos com uma linha completa de nutrição animal. Clínica veterinária com procedimentos clínicos e cirúrgicos e uma gama completa de acessórios para o seu pet. Agora, revendedor autorizado e estilo. Você, de Gaspar e região, estamos à disposição para lhe oferecer o melhor atendimento, aqui na Agropecuária Cardial. O Hotel Carolina Parque recebe de braços abertos o turista. Temos uma estrutura melhorando a cada dia. Estamos na Rota das Águas, que temos que enaltecer muito. São 7 cascatas que estão nas proximidades, aqui na cidade de Gaspar. No Hotel Carolina Parque. Tá na Cascaneia? É diversão na certa. Só no melhor parque aquático de Santa Catarina, você curte mais de 20 atrações para a família inteira. Garanta já seu ingresso ou reserve seu hotel em cascaneia.com.br. Prepare seu olhar. Seu fôlego. Seu coração. Você vai descobrir que a alegria se hospeda aqui. Fazenda Parque Hotel. Gaspar, Santa Catarina. Você tem toda uma referência, uma experiência já no setor, no mercado. Você que atuou recentemente, há muitos anos, numa grande marca aqui da região também, com toda a experiência, todo o profissionalismo. E vai agregar, com certeza, muitos profissionais que estão aqui na Vitória. É posicionamento de marca grande, líder de mercado, qualidade. Então, para você que é lojista, que conhece, tenha na sua loja. E você, que ainda não conhece, está assistindo aqui pela telinha da Record News. Gente, está aí uma oportunidade para que você também possa ter e agregar na sua loja mais uma grande marca de referência. Porque esse é o posicionamento da marca perante as lojas, perante o território nacional. Exatamente. A Vitória, o projeto dela é muito maior. Hoje a gente também exporta para o Paraguai. Trabalhamos grande parte da produção, em torno de 40% hoje é, no território do Paraguai. E a gente pensa também, claro, em expandir para o mercado do Mercosul. A gente está com propostas também para Uruguai e Argentina. E vamos ver, acho que até o ano que vem a gente já está atendendo uma parte também do Mercosul. A todo vapor, como que está o mercado, a linha de produção, posicionamento da empresa na cidade de Gasparo? Hoje trabalha com muitos parceiros na parte de produção. Como é que funciona a parte do produto, da matéria-prima, você que produz, como é que funciona? Nós produzimos a Vitória, a gente produz praticamente o tecido dela inteiro. A gente compra o fio, a gente passa a parte da tecelagem, faz a parte de pinturaria, para que a gente possa garantir também a qualidade do nosso produto, a qualidade do fio que a gente compra. Então, a gente tem bastante parceiros, com certeza, bastante terceirizados também. A nossa produção de costura é externa. Hoje nós trabalhamos aí com em torno de 30 facções. Ela vai de Rio do Sul até aqui na cidade de Blumenau. Então, a gente tem bastante parceiro mesmo. Compra o fio nacional. A gente só trabalha com fio nacional porque a gente garante a qualidade aqui. Se a gente importar o fio, a gente às vezes vê um lote de fio que não é com tanta qualidade e acaba que a gente não pode estar devolvendo esse fio. Muitas empresas importam e a Vitória não tem esse posicionamento no mercado. Ela trabalha somente com fio nacional. Exatamente. Ele é mais caro. O fio nacional se torna mais caro. Mas, como a gente não trabalha com um produto popular, nosso produto é um produto mais elitizado, é um produto que tem uma qualidade e uma vida útil maior, nós trabalhamos com o melhor fio que a gente pode encontrar, que são os fios nacionais. Precisou de chapas de aço carbono, inox ou alumínio, com cortes e dobras especiais e com precisão? Fale com a Metalporto. Há mais de 20 anos do ramo, a Metalporto dispõe de equipamentos de última geração, como dobradeiras, guilhotinas, calandra, plasma oxcort e laser, que proporciona alta velocidade e precisão, permitindo assim uma entrega mais rápida e com muito mais qualidade. Chapas de aço carbono, inox ou alumínio, com cortes e dobras especiais e com precisão, é com a Metalporto. Rua Arnold Schlemper, em Palhoça, fone 48386-8400. Sabe por que a loja do óleo é a melhor opção para você trocar o óleo do seu carro? Essa é fácil, porque trabalhamos com produtos de qualidade. Porque os nossos clientes sempre ganham um brinde especial. Porque aqui nós cuidamos bem do seu carro. Porque aqui você ganha a higienização do ar-condicionado. É porque nós sabemos o óleo certo para o seu carro. É porque nós temos os melhores preços da cidade. Olha só! Óleo 20,50, só R$ 12,90 o litro. E a Granel, R$ 11,90. Vem para a loja do óleo. Aqui você vai ser sempre bem atendido. A loja do óleo. Leoberto Leal Barreiros. Somos a Círculo, aqui da cidade de Gaspar. Queremos convidar você, que é artesã ou gosta de artesanato, para conhecer nossos produtos, que há 80 anos se transformam em renda para famílias de todo o Brasil. A Círculo busca trazer para o mercado de artes manuais, inovação para crochê, tricô, bordado, patchwork e uma linha completa de acessórios. Você precisa conhecer nosso último lançamento, o fio que leva o nome da técnica Amigurumi. Com este fio, você pode confeccionar bichinhos de crochê, que podem complementar a renda ou presentear uma pessoa especial. Círculo. Há 80 anos buscando inovações para você. Somos a Floreartes, uma empresa que atua na produção de acessórios, como cintos, dispensórios, apliques em geral, para toda a indústria têxtil. Há três anos a empresa vem se destacando na qualidade dos produtos, design, preço e prazo de entrega. Atuamos em todo o estado de Santa Catarina, oferecendo o que tem de novidades no mercado de acessórios. A Floreartes busca a satisfação dos nossos clientes. Entre em contato conosco e conheça a Floreartes. Olá Santa Catarina, somos da Bicho Bagunça. Queremos convidar você, dona de casa, você, lojista, você, criancinha, para conhecer a nossa nova coleção. Bicho Bagunça você encontra nas melhores lojas de Santa Catarina. Você que quer uma roupa diferenciada para os seus clientes, contamos com você. Bicho Bagunça é para bagunçar. É, você empresário que está buscando segmento de lençóis, nós temos um diferencial muito grande, que somos imbatíveis nesse segmento desse produto. Nós temos a melhor estampa, o melhor tingimento, a melhor estrutura para você, cliente, que está buscando esse tipo de segmento. Com certeza, o melhor preço, tem que buscar a Isapatex sempre. Olá, somos da Coratex, empresa catarinense com 22 anos de atuação na cadeia têxtil, fornecendo corantes e auxiliares têxteis. Você, empresário que quer conhecer um pouco da nossa empresa, acesse as nossas páginas sociais. Coratex, tecnologia em corantes e auxiliares têxteis. Olá, Santa Catarina, sou o Juliano, somos da Edifica Terraplanagem de Gaspar. Atuamos mais de 30 anos no ramo de terraplanagem, drenagem, topografia, loteamentos, locação de equipamentos. E estamos para atender o Vale do Itajaí, Gaspar e região. O nosso telefone é 0 operadora 4733320749. Edifica Terraplanagem, contamos com você. Somos da Ferrovia. Somos uma empresa que comercializamos perfis, chapas, tubos, telhas de aluzinca, aquela telha que cobre o galpão, que todo mundo conhece. Estamos aqui oferecendo para você um produto de ponta, com qualidade, com excelente entrega e pensando em você, cliente. Conheça a linha de produtos da Ferrovia Comércio de Ferro e Aço. Somos a Fundição Santa Terezinha, que há 31 anos desenvolve peças de ferro fundido, com capacidade produtiva para 400 toneladas por mês, de acordo com projetos e necessidades de cada cliente. Fundição Santa Terezinha. Fabricação de peças de ferro fundido, com competência e qualidade. Quando eu escuto o toque da gaita, e já me lembro dos bailes lá da fronteira, e lá se dança um trancão diferenciado, a paneira é boa e lá ninguém fica parado. E pra beber já tem uma canha com planta, a gente bebe escorado no balcão. As parcerias de ferro já contam o caos, e a vez em quando dá um estando de facão. Mas oi galê, que coisa boa, é a vida lá na fronteira. Não só demais não se deu conta, e já tá dentro de Ribeira. Mas oi galê, que coisa boa, é a vida lá na fronteira. Santana, minha Santana, pra cantar com Tia Barbaridade, choca Martim. Quando eu escuto o toque da gaita, e já me lembro dos bailes lá da fronteira, e lá se dança um trancão diferenciado, a paneira é boa e lá ninguém fica parado. E pra beber já tem uma canha com planta, a gente bebe escorado no balcão. As parcerias de ferro já contam o caos, e a vez em quando dá um estouro de facão. Mas oi galê, que coisa boa, é a vida lá na fronteira. Cansa demais não se deu conta, e já tá dentro de Ribeira. Mas oi galê, que coisa boa, é a vida lá na fronteira. Não tem melhor, eu te garanto, viva a Livramento e Ribeira. Não tem melhor, eu te garanto, viva a Livramento e Ribeira. É bom demais um baile na fronteira, né, Joc? Mas credo, aí que eu me refiro. A gente começa dançando, ou cantando em Santana do Livramento, e acabou o perdido. Assim vai muito afora, num baile em Ribeira. Então você tá conferindo um pouquinho, a gente tá conversando aqui com o Edgar. Falando um pouquinho, mostrando pra você, você tá conferindo as imagens em casa. Realmente, volto a dizer, uma mega produção. Realmente tá se posicionando no mercado, uma grande marca. Com certeza, líder do mercado, em breve, com certeza. Até porque você tem um trabalho muito bem formado com representantes, né. Porque esse é o grande papel de uma empresa. É o representante que vai lá, que vai visitar o lojista, que vai levar, vai mostrar os mostruários, vai mostrar a coleção. E isso é importante em você. Vindo de uma grande empresa atuante no mercado há muitos anos, você trouxe toda essa bagagem, vamos dizer assim, pra Vitória. Eu sou de família de vendedor, né. Meu pai começou a empresa dele, ele era representante comercial há 10 anos. Qual que é a empresa? Pedra d'água. Ele começou a empresa dele há 10 anos, desculpe, ele foi 10 anos representante, começou a empresa dele, como vendedor. Hoje ele tá há 20 anos no mercado, né. O grupo Majuli Têxtil, ele tem já um know-how nacional há muitos anos. E o representante hoje é nosso braço, né. Ele que bota a empresa pra frente ou ele não bota a empresa pra frente. E graças a Deus, como a gente é vendedor de sangue, já vem essa histórico, já vem... A gente lida melhor com o vendedor por conhecer o trabalho dele, por saber o quanto ele necessita, por ajudar ele a estar na estrada. E a Vitória, ela tá crescendo somente por causa dos nossos vendedores, com certeza. Bom, pra gente finalizar, Edgar, eu sei que você atua em território nacional, mas vamos passar um recado aos lojistas que estão nos assistindo, a você que está aí em Chapecó, você que está no Oeste Catarinense, ou você, né, que está também na região sul, ali de Uruçanga, Sombrio, Araranguá, ou você de Florianópolis, Balneário, Itajaí, Blumenau, região toda, né. Ou também, por que não, você que está aí na região de Mafra, Canoinhas, toda essa região, né. Joinville, então, queria que você nós finalizasse aí esse bate-papo falando da Vitória, que já é um nome de peso, é um nome já forte no mercado, eu tenho certeza que você vai escolher essa marca pelas referências que o Edgar falou, principalmente por ser toda ela produzida com fio nacional. Então, isso modifica, isso tem uma diferença muito importante na qualidade do produto e a Vitória tem essa preocupação. Então, para você, lojista que está nos assistindo e também quem tem o hábito, gosta de vestir uma boa roupa, uma boa camisa, enfim, tanto a moda masculina como a feminina, passe um recado aí ao Estado de Santa Catarina. A você que já é nosso cliente, eu quero agradecer, nosso muito obrigado pela confiança, pela parceria. Nós, aqui da empresa, vamos continuar a evolução dela, vamos continuar investindo para que você possa vender mais, para que você possa ganhar dinheiro com a marca e conseguir evoluir junto com o nosso processo. E você que não é nosso cliente ainda, pode solicitar a visita do nosso representante comercial e ele vai estar te atendendo com toda a exclusividade e carinho que todo representante da Vitória tem. Muito bem, agora eu estou aqui na Marmoraria Florianópolis, para dar aquela dica para você que está construindo, reformando ou simplesmente quer dar uma repaginada nos seus ambientes, dê uma passadinha aqui na Marmoraria Florianópolis. Aqui você vai encontrar as últimas tendências em pedras, mármores, granitos, quartos, pedras translúcidas, que deixam o ambiente com um requinte todo especial. Você vai encontrar aqui na Marmoraria Florianópolis com um precinho pequenininho e as melhores condições de pagamento do mercado. E você vai realizar o sonho de ter aquele ambiente requintado que você merece, com todos os cuidados que só os profissionais da Marmoraria Florianópolis conseguem executar. São profissionais de muitos anos que vão deixar o seu ambiente como você sempre sonhou, ok? Marmoraria Florianópolis fica aqui na SC401, bem pertinho do trevo de Jurevê. Vem pra cá! Para retificar o motor do seu veículo, seja ele automóvel ou caminhão, confie em quem já está há 34 anos no mercado. Venha para a Retífica Scarduelli. Aqui você tem retífica, montagem de motores e serviços de bomba injetora feitos por profissionais especializados com equipamentos de ponta e com as melhores condições de pagamento. Retífica Scarduelli, Rua Dom Pedro II, em Capoeiras, ao lado da Via Inox Tramontina. Fone 483244-1100. Programa Cidade Show Especial de Concórdia e Joaçaba. Oferecimento Aurora Alimentos. Parque Industrial Joaçaba. Todo dia, toda hora, tem delícias da Aurora. Imobiliária Monareto, transformando seus sonhos em realidade. Clínica Veterinária Lepetit. Nós cuidamos de quem você ama. Ronald Hair Fashion. Deixe sua vida mais bela e com um novo visual. Venha para o Ronald. E Sebratep. Cursos e treinamentos. Nós somos da Luzicentra. Dez anos de mercado aqui em Joaçaba. Estamos muito felizes em conversar com vocês. A gente quer falar um pouquinho sobre a loja. Nós temos uma loja especialista em iluminação, tanto na área residencial, como na área comercial, atendendo as lojas, as empresas também, industriais. E a gente queria falar um pouquinho sobre nossos produtos. Nós temos a iluminação decorativa, que aí entra a questão dos lustres, dos plafons, das arandelas. Temos também iluminação técnica. Fico convite para vocês conhecerem a Luzicenter, aqui em Joaçaba. Dez anos de mercado para poder atender você. Luzicenter Iluminação. Vem pra cá. Somos da loja Nana Nenê, da cidade de Joaçaba. E há 11 anos estamos aqui oferecendo aos nossos clientes roupas e calçados de qualidade. Fazendo parte de cada fase da criança, desde o nascimento, batizado, a festa do Imaninho, até a galerinha team. Essa é a nossa principal missão. Oferecer sempre um atendimento especial a cada cliente. A loja Nana Nenê está localizada no centro de Joaçaba. E a nossa equipe está aqui, pronta a lhe atender. Nana Nenê, crescendo com você! Deon Farmácia de Manipulação, com mais de 27 anos, transmitindo credibilidade e responsabilidade, consolidando sua marca com uma rede de franquias. Com conceito de qualidade total, com busca constante de atualização, estrutura e equipamentos modernos. E principalmente, com responsabilidade e comprometimento com a sociedade. Disponibilizando de serviço de envio da sua fórmula para qualquer cidade do Brasil. Venha conhecer a Deon Farmácia de Manipulação, também em Concórdia, na rua Marechal Deodoro, 968, centro, próximo ao hospital. Deon Farmácia de Manipulação. Olá, Santa Catarina! Eu sou o Ronald de Concórdia, sou cabeleireiro há 27 anos. Convido vocês para conhecer meu novo espaço. Quando passarem por Concórdia, venham conhecer meu espaço aqui. O Ronald Hair Fashion, que está no Concórdia Shopping. Ele está para atender homens, mulheres, crianças. Eu estou aqui para atender você. Busco novidades e sofisticação para vocês. E quero falar para vocês, cabeleireiros, também. Quando vocês precisarem de aperfeiçoamento profissional, eu também trabalho muito com desfile, eventos de noivas, aperfeiçoamento de cabeleireiros, treinamentos. Então, quando vocês quiserem fazer um treinamento profissional, podem me procurar. O Ronald Hair Fashion espera por você. É um prazer estar com vocês para apresentar hoje a imobiliária Monareto, que está em Concórdia há 19 anos, transformando os seus sonhos em realidade. Aqui nós trazemos imóveis da mais alta qualidade. Para você, investidor, para quem está buscando seu imóvel comercial, residencial, quer trocar o seu apartamento, quer o seu imóvel de praia, ou o seu imóvel para passar final de semana. Temos uma unidade da imobiliária em Piratuba para atender todos os turistas e todos aqueles que desejam fazer o seu investimento. O Balneário de Piratuba, que é excepcional, trazendo águas da mais alta qualidade. Eu gostaria de convidar você para conferir todas as opções de imóveis que nós temos disponível para os investidores, tanto em Concórdia quanto em Piratuba, Monareto Imóveis, transformando os sonhos em realidade. Em Concórdia, não abra mão do melhor. Leve para sua mesa os pescados pinhal. Há dez anos no mercado catarinense, o pescado pinhal é sinônimo de peixe fresco, saudável e de muita qualidade. Com produção, beneficiamento e distribuição totalmente integrada, a pescado pinhal pode garantir a qualidade de seus pescados até a chegada à sua mesa. Pescados em Concórdia tem nome Pescado Pinhal. Fone 49-3442-8412. Coma mais peixes. Sua saúde agradece. Olá, Santa Catarina. Somos do restaurante Casa Nostra da família Bazejo aqui de Concórdia. Estamos há 40 anos servindo o melhor da gastronomia italiana. Além do restaurante, oferecemos três outros ambientes para eventos, como casamentos, aniversários, formaturas, com amplo estacionamento e bastante conforto. Restaurante Casa Nostra, esperamos por vocês. Olá, Santa Catarina. Venha conhecer Concórdia. Aqui em Concórdia, temos o restaurante Melão, com tradição de 10 anos. Está anexo a Ser Sadia, no centro da cidade. Aqui no restaurante Melão, a gente atende de segunda a segunda. Temos um cardápio bem variado e agora com a novidade de sushi também. Temos também capacidade para eventos para até mil pessoas, com locação de materiais. Venha conhecer Concórdia. Venha! Somos a Mandioca Alimentos, uma empresa especializada em produtos sem glúten e lactose, derivados da mandioca. Conheça a nossa linha de produtos, rosquinha de polvilho, goma de tapioca, polvilho azedo e doce. E como lançamento, temos a tapioca recheada congelada, em recheios doces e salgados. Atendemos redes de supermercados, panificadoras e redes de hotelaria de todo o sul do Brasil. Acesse nosso site, conheça a nossa linha de produtos e encontre o distribuidor mais próximo de você. Mandioca e Alimentos é muito mais gostoso. Aqui na telinha da Record News nós temos muito mais para você. Você já sabe, né? É de segunda a sexta-feira, sempre às 12 horas, né? E o Edgar estará conosco, estará junto com você, sempre no horário do meio-dia, dando dicas. Quer dizer, a cada mês vai estar mostrando aí imagens de uma tendência diferenciada. É mais ou menos isso que você vai apresentar aqui na telinha da Record News durante esses quatro meses? Exatamente isso. Nós vamos mostrar um pouquinho da vitória. Não dá para mostrar a coleção toda, porque realmente é uma coleção muito grande. Mas nós vamos estar apresentando o que a gente tem de material já preparado para você conhecer um pouquinho a maioria dessa marca. Vamos conhecer um pouco mais, então? Vamos lá. Então, confira aí esse vídeo especial produzido pela Vitória para você. Confira. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.